Comunhão, bom demais estar com você e mais uma transmissão trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Hoje é dia 19 de abril de 2020, ainda estamos vivendo na pandemia global e por causa disso você me dá a oportunidade de chegar até sua casa trazendo a palavra poderosa do coração de Deus ao seu coração. No dia de hoje em que nós estamos celebrando ao Senhor com alegria pelo aniversário da pastora linda, completando mais um ano de vida. Gostaram do seu look? Uau, que pastora linda! Pois é, gente, e hoje nós estamos aqui celebrando, já comemos pizza antes da celebração depois a gente trouxe um bolo ainda para cantar parabéns, espero que você em casa se não enviou ainda a sua mensagem, envie parabenizando, ela tem sido uma mãe dessa grande família. E para você que está conosco aí conectado, nós queremos dar um boa noite, boa noite à comunidade surda, para todos que estão conosco através da... Que está nos abençoando também com a linguagem de Libras. É muito bom tê-los conosco participando também dessa celebração. E você está pronto em casa? Não sai dessa live por nada. Evita qualquer distração agora, fica conectado porque Deus tem uma palavra para você. Hoje nós começamos uma série de mensagens intitulada Confinados. Por que a gente vai falar sobre o confinamento, se nós estamos diante apenas de um isolamento social? É porque os sintomas de uma pessoa que vive o isolamento social, eles são muito semelhantes às pessoas que numa quarentena acabam em um confinamento. E já que você não pode estar conosco aqui, ou na comunhão praia, ou em uma das nossas igrejas, da Igreja Anglicana no Brasil, aqui na Diocese de João Pessoa, isso quer dizer muito a respeito do tempo que nós estamos vivendo nessa história. Se você está conosco através das redes sociais, do YouTube, do Instagram, isso é porque você não pode estar presencialmente. E confinado é algo que eu e você estamos de alguma forma vivenciando nesse momento. E nós queremos nessa série de mensagens compartilhar com você sobre algumas pessoas na Bíblia que viveram também o confinamento. Que de alguma forma ficaram em suas quarentenas, ou num calabouço, ou no poço, ou numa prisão, ou em algum lugar da sua história. Hoje então nós vamos começar falando dele, Daniel, com sua incrível história quando ele é lançado à Cova dos Leões. Todo domingo nós queremos trazer um personagem bíblico, como eles enfrentaram o confinamento, e o mais importante, como Deus os abençoou a viver essa adversidade. Você que está em casa, prepare-se, porque essa palavra, ela vem diretamente do coração de Deus pra sua vida. Quando a gente fala sobre Daniel, é importante que você compreenda um pouco o contexto do texto de Daniel. Daniel, ele viveu na Cova dos Leões em um dos momentos em que ele mais estava sendo honrado. Isso mesmo. O rei Dário, ele percebeu que Daniel era um dos melhores daquele reino, e ele o honrou, ele o colocou em uma posição de grande governador. Onde ele liderava presidentes e sátrapas. Se você, eu não sei se você concorda comigo, mas parece-me que nós estamos nos dias de hoje vivendo como se estivéssemos em uma cova dos leões, não é verdade? Nas mídias sociais as pessoas soltam os leões em cima da gente. Se você diz que concorda com A, o B vai ser contra. Se você fala do B, o A vai se posicionar. E deixa eu te dizer algo, diante desse isolamento social, é impressionante como a gente vê as pessoas criticando. Aqueles que levam a sério 100% e acham que isolamento social deve ser um confinamento total, e aí criticam as pessoas que saem, que vão esparecer. E aqueles que saem ficam criticando os que ficam o tempo todo dentro de casa. Sabe o que é o mais importante? É independente da sua postura ou como você está lidando, cada pessoa sabe da sua realidade. Não jogue pedra sobre o telhado do seu vizinho, quando o seu telhado, ele é de vidro. Daniel, de acordo com o texto sagrado, no capítulo 6, no versículo 3, nos diz, Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Repita essa palavra, excelente. No dicionário a palavra excelente quer dizer ótimo, ele era o melhor. Excelente é o oposto de medíocre. Porque medíocre dá uma ideia de quem está na média, é a mediocridade. Está satisfeito porque já passou, se arrastando, mas passou. Mas não, o que Deus tinha para Daniel, e o que ele tem para mim e para você, nesse momento de confinamento, de isolamento social, nessa quarentena, é que eu e você possamos enfrentar essa situação, esse período com o coração de excelência que um dia Daniel teve. E com Daniel, nós vamos aprender como viver, como vencer e como superar esse confinamento, esse isolamento social, esse momento de prisão. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração. Eu convido você que está aí em casa, se unir a mim agora, em oração, clamando, rogando, chamando a presença de Deus. Do Deus que esteve na cova dos leões, e que também está aqui, e que está aí na sua casa. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que cada pessoa que está conectada conosco, pelo Instagram, pelo Youtube, ou ao longo da semana, recebendo essa palavra poderosa. Eu te peço, Senhor, que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor, transforma vidas, perspectivas, e que diante dos leões, que muitas vezes são imputados à nossa história, diante desses momentos difíceis que nós enfrentamos, como estamos agora, nessa quarentena. Te pedimos que, a partir do exemplo de Daniel, todos esses que me ouvem agora, assim como eu, que nós possamos ser ministrados pela tua palavra, e impactados pelo poder do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como viver com excelência, diante dos confinamentos da história? Como nós estamos agora na quarentena? Em primeiro lugar, a sua fidelidade, ela fará toda a diferença. A palavra é fidelidade. Seja fiel. Ser fiel numa sociedade em que a gente vive a corrupção, a imoralidade, tem sido cada vez mais difícil como padrão. Porque parece-me que o jeitinho brasileiro, a história de uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, parece que, sabe, esse jeitinho, ele está cada vez mais comum nos nossos dias. E a pergunta é, como eu posso me posicionar? Como eu posso ser fiel? Diante das circunstâncias, diante dos desafios, diante das lutas. Os sátrapas e os presidentes, lá, aconteceu que eles se levantaram na Babilônia contra Daniel. Eles ficaram com inveja. E eles buscaram de tudo para ver se encontrava algo na vida de Daniel. Talvez você, nesse momento que você está enfrentando, pessoas estejam se levantando e tentando encontrar algo contra você. Mas é muito importante que você entenda. Que mesmo que as acusações venham, mesmo que as pessoas se levantem contra você, mesmo que os leões sejam uma possibilidade iminente, ainda que as pessoas pesquisem ou queiram falar algo contra você, lembre-se, você tem um justo juiz, você tem um Deus que, se você for fiel, você verá a intervenção do céu acontecendo na sua casa. Mesmo que na quarentena o desafio financeiro seja grande, ainda que você não saiba como vai pagar as contas. Talvez você ficou desempregado essa semana. Talvez você não saiba como você vai ter que se comportar nos próximos dias, porque a aflição, o medo, o temor, o novo está se apresentando para você como algo aterrorizante. Mas essa é a palavra de Deus para você hoje. Confie em Deus e você verá a sua intervenção na sua casa. Se formos para o texto sagrado, você vai ver em Daniel capítulo 6, no versículo de número 4, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la. Por quê? Porque ele era fiel e não se achava nele erro e nem culpa. Escute isso, não havia erro. Se puxava sua ficha hoje no SPC e no Serasa, como é que está o seu background? Me diga, o problema é que muitas vezes nós acabamos dando tiro no próprio pé. Nós não agimos de acordo com a nossa fé, nós não agimos de acordo com a consciência bíblica. E o que é que nós precisamos fazer hoje? Nós não podemos nos intimidar. Se você for para o texto sagrado, você verá que Daniel, ele tinha uma vida ilibada. Ele era uma pessoa íntegra. Nós vemos claramente que não conseguiram encontrar nada. E se fosse o seu nome no texto sagrado? E se essa história fosse sobre você, que agora está me acompanhando através dessa transmissão? O que a Bíblia falaria a seu respeito? Daniel, ele confiou. Ele foi íntegro. Ele foi reto. Ele foi sincero do verbo sem cera. Ele não tinha falhas ou fissuras no caráter. Ele sabia a quem ele servia. E ele sabia tanto que se você observar na palavra, lá no versículo de número 10, Daniel capítulo 6. Você vai ver o texto sagrado dizendo assim. Daniel no seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém. Ele orava três vezes ao dia. Era quantas vezes? Três vezes ao dia. Ele se empunha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. O que foi que os inimigos de Daniel, o que foi que eles fizeram? Eles viram que não tinham como pegar Daniel. O nome de Daniel era limpo. Sua conduta. Ele era uma pessoa íntegra. Então, o que foi que eles decidiram fazer? Fica conectado comigo aqui. Eles simplesmente perceberam que Daniel era fiel a Deus. E por ser fiel, eles armaram o esquema. Levaram até o rei Dário e disseram. Oh rei, tu és o magnífico. Tu és o único que é digno de ser adorado. Coloca um decreto real. Dizendo que quem não se prostrar ao Senhor. Quem orar a uma outra divindade que seja jogada na cova dos leões. E o rei se sentiu todo orgulhoso. E disse, realmente eu sou o todo poderoso. Eu sou o magnífico rei. Eu sou o Dário. E ele foi e colocou esse decreto. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que Daniel orava três vezes por dia. Aconteceu que Daniel, ele tinha uma prática de oração. E tem mais, a Bíblia diz que era voltado para a janela. Que ficava aberta. E durante três vezes orava como era de costume. Quando Daniel orou, quando Daniel foi fiel, quando Daniel fez o que costumava fazer. O que foi que aconteceu? Os seus inimigos encontraram uma emboscada. E por causa disso, Daniel, ele foi concedido o privilégio de ir à cova dos leões. Agora eu quero que você se coloque um pouco agora no lugar de Daniel. Fiel ao Senhor, homem de oração. Como costumava fazer. E a Bíblia nos diz que ele foi para a cova dos leões. Você não se sente assim em alguns momentos? Talvez nessa quarentena você esteja se sentindo exatamente assim. Mas Senhor, eu tenho orado, eu tenho te buscado, eu tenho sido fiel no dízimo. Senhor, tu sabes como eu tenho jejuado. Tu sabes, ó Deus, que a minha vida, ela pertence a ti. Mas nessa quarentena eu estou me sentindo tão longe. Nessa quarentena eu estou me sentindo dentro de uma cova dos leões. Deixa eu te dizer algo. Você não é o único a estar sentindo isso. Daniel, ele enfrentou exatamente isso. Mas isso não fez quebrar a sua fé. Ele não tinha uma fé de porcelana. Ele simplesmente continuava, como costumava fazer. Que os seus costumes espirituais, que suas disciplinas espirituais, você possa dar prosseguimento em meio à quarentena. Não importa o isolamento social, essa é uma rica oportunidade de você buscar um relacionamento ainda mais forte com aquele que nos criou, com aquele que nos amou, com aquele que nos salvou. Daniel, em primeiríssimo lugar, ele viveu em excelência diante do confinamento, porque ele foi fiel. E isso faz toda a diferença. Em segundo lugar, permaneça na posição, ainda que você tenha que sofrer. Veja, em nenhum momento nós estamos dizendo a você que a sua vida serão só flores, porque até diante das rosas tem os espinhos. Você precisa entender as palavras do nosso mestre. Foi Jesus quem disse, no mundo você terá aflições. Mas o que é que nós precisamos fazer? Ter bom ânimo. Nós precisamos nos animar, porque diante dos desafios, diante das covas dos leões, nós iremos passar por dificuldades. Não sofra, persevere, permaneça, seja fiel. E você verá a intervenção de Deus na sua vida. Se nós formos, por exemplo, o texto sagrado, nós vamos ver exatamente isso. Lá em Daniel, capítulo 6, no versículo 16. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse aonde? Na cova dos leões. Você não se sente exatamente assim? Como se estivesse com o Daniel diante de uma cova, sofrendo, se sentindo talvez injustiçado, se sentindo triste diante dos desafios que a vida está simplesmente colocando sobre você. Quantos leões, nesse momento, não estão urgindo, não estão vindo sobre sua vida? Talvez vocês tenham se sentindo exatamente dessa forma, mas a Bíblia Sagrada nos diz que o inimigo, ele vem como um leão, urgindo, querendo nos tragar. Saiba que essa sensação iminente de alguém que está pelejando contra nós se chama batalha espiritual. Mais maior é aquele que está em mim, que está em você, do que eu que estou no mundo. Receba a vitória, porque ainda que o inimigo venha como um leão, nós temos o leão da tribo de Judá. Ele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele que é o grande general de batalha. Ele é o senhor dos exércitos. E quando ele entra na cova, quando ele entra na guerra, quando ele entra na sua casa, quando ele entra no seu extrato bancário, ele traz solução. Ele traz vitória, sim. O nome disso é livramento, é cuidado, é intervenção do céu. Se você for no versículo 16 e continuar o texto, diz, disse o rei Adoniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O que o rei Dari estava dizendo era assim, se você realmente acredita, se você realmente tem esse Deus que você diz que tem, então essa é a hora de você deixar ele entrar na sua história. Que ele então te livre. Veja, o que Daniel estava fazendo, em outras palavras, era simplesmente tendo um testemunho de vida tão lindo e tão impactante, que até o rei, que já não estava gostando, porque Daniel estava trazendo lucro para o reino. Daniel era um excelente líder. Daniel fazia um brilhante trabalho ali, juntamente com aquele reinado específico na Babilônia. E sabe o que a gente percebe? É que o rei estava triste, porque percebeu que tinham feito algo em relação a ele. E o rei, então, volta-se para Daniel e diz, Daniel, se realmente o teu Deus puder te livrar, pois seria tão bom. O que ele está dizendo é, olha, eu queria crer, eu queria estar contigo, eu não queria que isso estivesse acontecendo, mas roga agora a Deus para aquele livre. O que aquele rei Dário estava dizendo é, olha, eu não sirvo mesmo Deus, mas talvez essa seja uma oportunidade. Escute, nessa quarentena, o seu testemunho, suas postagens, a sua vida, como você estará agindo no seu dia a dia, saiba que isso vai fazer toda a diferença diante dos seus seguidores, diante das pessoas que te conhecem, diante dos teus vizinhos, diante das pessoas que querem sim aprender com você e viver a vida. Que Deus tem compartilhado com você. Essa é uma rica oportunidade que nós temos nesse momento da história, de fazermos como Daniel, de fazermos como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que lançado na fornalha de fogo, que lançado diante daquele desafio, eles foram fiéis e eles permaneceram. Hoje o Senhor nos chama a permanecer. Hoje o Senhor nos chama a sermos fiéis, assim como Daniel o foi. Eu não entendo por que tanto medo da morte. Por que os cristãos têm tanto medo? O apóstolo Paulo disse para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. A morte é uma consequência natural de todos aqueles que vivos estão. Então nós precisamos entender essa possibilidade como algo natural. Sim, a morte ela vai acontecer inevitavelmente para mim e para você. Mas a pergunta que não quer calar hoje é, você está pronto para os leões, para as covas e para a morte? Porque se você observar ao longo da história da igreja, você verá que os cristãos na igreja primitiva, eles eram fiéis, eles liam a Bíblia, eles jejuavam, eles eram pessoas que estavam ali firmes na jornada da fé. Mas eles foram jogados no coliseu. Sim, eles passaram por situações difíceis. Sim, eles foram devorados por leões. Não houve o mesmo livramento que aconteceu com Daniel. Mas eles não desistiram, eles não pararam, eles não retrocederam, eles permaneceram. E você hoje está pronto a permanecer também na sua fé? Na fé de Daniel, na fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, na fé dos patriarcas, na fé dos profetas, na fé da palavra de Deus? Se Deus quiser livrar, amém. Se Deus tiver outros planos, amém também. Eu amo a citação do pastor John Wesley. Ele foi anglicano e apregou o evangelho, iniciando na Inglaterra e percorreu toda a Europa. Foi John Wesley que disse, todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. É isso mesmo, queridos. A nossa vida precisa ser uma pregação. E se não pudermos pregar, que venha então a morte. Você hoje está pronto a fazer da sua vida uma pregação diária? Aonde você estiver ou com quem você estiver? Ainda que o leão venha rugir, ainda que as pessoas venham te trair, ainda que você seja lançado em uma cova, ainda que as pessoas que confiam em você, que te amam, digam que o teu Deus te livre. Por que você está sofrendo? Por que você está chorando? Rogue ao Senhor. Você está pronto a rogar? Você está pronto a orar? Você está pronto a enfrentar? Seja qual for o leão, escuta isso. Deus não te criou para ser sobremesa de leão. O Senhor vai intervir, como fez com Daniel. Ele vai fazer com você também. A minha pergunta é, você crê nisso? Porque para que isso aconteça, Daniel foi fiel. Daniel permaneceu. E terceiro e último lugar, ele confiou em Deus e acreditou que nunca, Deus nunca iria falhar. Deus não falha. Deus simplesmente tem a história em suas mãos. Ele está escrevendo um capítulo para a minha e para a sua história. O que você precisa entender é que nesse momento, Ele intervém nas nossas vidas. É diante do fogo que nós somos forjados. Esse é um tempo em que nós estamos percebendo o nosso caráter sendo lapidado. O Senhor usa as circunstâncias, os leões, as covas, os dários da vida, simplesmente para que nós possamos confiar, ser fiel, permanecer e entender que Deus não falha. Escuta que talvez você tenha entrado nessa live só para ouvir isso. Deus não falha. Ainda que sua barriga esteja roncando, ainda que você não entenda o que está acontecendo, ainda que você esteja com vontade de chorar, Deus não falha. Ainda que você não concorda, ainda que você não goste, ainda que sua vontade seja colocar um ponto final, Deus não falha. Não desiste, confie, permaneça. E o Deus que não falha intervindo na sua vida. O som daqui pode falhar. Mas Deus, Ele não falhará. O nosso Deus é um Deus de vitória, é forte, é tremendo, é misericordioso, Ele é general. Ele entra na cova. E Ele faz leão jejuar. Vamos ao texto bíblico. Versículo de número 22. Disse então Daniel, o meu Deus enviou os seus anjos, receba o anjo agora na sua casa. Ele enviou o seu anjo, continua no texto, e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em minha inocência, diante dele. Esse é o nosso Deus, é o Deus que dá palavra de ordem, o anjo vai na tua casa. É o Deus que dá palavra de ordem, manda a feira, e manda a provisão, e manda o cumprimento. Esse é o nosso Deus. Você crê no anjo do Senhor, porque eu creio, Salmo 34,7 você verá, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livram. Creia que o anjo do Senhor está sendo dado ordem de vitória, uma ordem de palavra, para que Ele vá na sua casa, para que Ele agora ire do seu casamento e traga paz. Diga não ao divórcio, seja instrumento do céu na vida de seus filhos. Aprenda que o Senhor está te dando agora criatividade, para que você venha usar as armas do céu, e que você possa alcançar a vitória, seja qual for o leão. É leão mesmo. Porque é assim que eu me sinto. É como se os leões estivessem, sabe, de todo jeito, querendo não pegar. E sabe que o rei Dário, ele não podia desfazer um decreto dele, porque ia de encontro, a lei dos medos e dos peças, e não podia revogar. Mas na vida de Daniel, você vê, que ele não precisou da intervenção de homens, ele recebeu a intervenção sobrenatural. Esse é meu desejo hoje, é que você em casa receba agora a intervenção sobrenatural. Deus vai entrar nessa cova, Deus vai entrar na tua vida, Deus vai entrar na tua casa, escute isso. Você está me ouvindo, eu vou repetir. Deus vai entrar nessa cova, Deus vai entrar na tua casa, Deus vai entrar na tua vida, Deus vai entrar nas tuas finanças, Deus vai entrar na tua saúde, não temas. Que o anjo do Senhor agora entre, trazendo mensagem de vitória, a mensagem que vem diretamente do céu, do coração de Deus para a sua vida. Inevitavelmente algumas pessoas morrerão, outras adoecerão, algumas pessoas vão ter que enfrentar um desafio ainda maior, isso faz parte da vida, mas o melhor é nós sabermos, que nós temos um Deus. Quer seja que o Sadrach, mas a capa de nego, diante de uma fornalha, quer seja diante da cova dos leões, o Senhor, no livro de Daniel, se manifesta de forma forte, e hoje está se manifestando, na sua vida também. Ah, eu creio nisso. Você crê? Porque nesse lugar, eu posso sentir, que como disse Renato Collier, as tribulações, elas servem como o aperfeiçoamento do caráter cristão. O Senhor, Ele está nos aperfeiçoando. Excelência não é ausência de problema, ninguém disse que você não vai passar problema, mas é um novo estilo de vida, que não vai ser fácil, mas lembre-se, que o mesmo Deus que estava com Daniel, Ele está com você também, porque Daniel, Ele tinha um espírito excelente. Que nós possamos estar firmes, diante das promessas de Deus, e hoje, receber essa palavra, com poder, com graça, e com amor. Que você aí do seu lar, possa estar pronto, a se unir a mim, e aos salmos, louvando e orando, e simplesmente, trazendo, da parte do céu, para a minha, e para a sua vida, esse momento agora, de oração. Vamos orar, para que o Deus que interviu, na vida de Daniel, nesse momento, possa intervir, na sua vida também.